Parece que todo mundo se parece Tentando sempre sustentar Alguma coisa que enobrece Mentira só te amolece É duro ter que fabricar Alguma coisa que enaltece Teimando se soar mais módico Fazendo piruetas tacitas Um grande player no Japão Cansou de combinar negócios E trouxe à tona, viu remorso Dizimando a previsão De ser livre De ser livre de ser O último igual Sem par Sem lar Perfeitamente normal De ser livre de ser Último igual Último igual Sem par Sem lar Perfeitamente normal Lo segundo Música Amém.